Amiguinhos, tudo bem com vocês? Nós do Nina Doces, pra mais uma receitinha aí pro seu Natal. Olha só que delícia! Essa aqui é especial! Torta mousse de limão com bis. Hum, gostei! A Nina Bebê vai adorar, né? Ela tá descansando, mas logo logo ela vem ver a receitinha, não é verdade? Então antes de passar os ingredientes, roda a nossa vinhetinha. Pra nossa receitinha, nós vamos usar uma unidade do nosso leite condensado fake. Uma caixinha de creme de leite. Aqui nós temos 100 ml de suco de limão, mais ou menos 4 limões. Aqui nós temos 200 ml de chantilly fresco. Tá? Que a gente vai bater. Uma caixinha de bis branco e uma caixinha de bis preto, black, tá bom? Nós vamos colocar em volta e no fundo da nossa massinha, tá bom? Vamos fazer então a primeira parte. Ah, e também separei um pouquinho de raspinhas de limão pra colocar em cima, tá bom? Então vamos colocar a primeira parte na nossa forma e depois a gente vai bater o nosso creme. Se for necessário, vamos colocar uma gelatina em color, mas vamos ver como é que vai reagir o nosso moussezinho, tá bom? Então vamos lá? Ó, amiguinhos, abriu um pouco, tá? Depois a gente abre mais conforme for. Vamos pegar essa parte mais bonitinha e vamos deixar ela pra fora, tá bom? Então vamos um preto, um branco. Um preto e um branco, tá bem? Então vamos rodear toda a nossa forma com essa armaçãozinha, tá? Vamos montar aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? O fundo nós também vamos fazer uma massinha de bis. Mas vamos fazer primeiro essa parte pra gente juntar e fazer o fundinho, tá bom? Olha só que linda! É uma opção pra usar aí no Natal, no Ano Novo, qualquer festinha que você tiver, festinha de criança, olha só! Que delícia, não é mesmo? E você, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Compartilhe com seus amiguinhos, perfeito? Passe pra todo mundo aí o canalzinho Nina Doces, tá bom? Nós vamos estar sempre colocando umas receitinhas bem legais, receitinhas fáceis, tá bom? Vou abrir mais um pouquinho de bis, tá? Se for necessário, você deixa guardado uma outra caixinha, tanto de um quanto do outro. Que pode ser que não dê pra você colocar com uma caixinha de cada. Então vou colocar na descrição duas caixinhas, mas você vai abrindo aos poucos, tá bom? Então vou colocar mais um pouquinho aqui e já volto pra mostrar. Olha só que linda que ficou, ó! Agora nós vamos fazer uma misturinha. Vamos bater o bis, né? E vamos amassar aqui pra colocar no nosso fundinho da torta, tá bom? Ó, colocamos num saquinho, tá? Deixa eu tirar esses potinhos aqui. Colocamos num saquinho, vamos pegar nossa tábua. E vamos dar uma batidinha com um martelinho de carne, tá? Pra triturar. Ou você pode fazer uma batidinha no mixer, tá? Aqui no martelinho é mais rápido ainda, tá? Quebrar esses chocolatinhos, tá bom? Aí essa misturinha nós vamos colocar no fundo da nossa forminha. Ó, pozinho com pozinho, tá? Vamos pegar um cotinho e vamos colocar aqui o pozinho. Senhoras e senhores, interrompemos esse programa para convidar vocês para acessar os vídeos da Haknai. Cultura Geek e muitos assuntos le... Nosso pozinho nós vamos colocar ali no fundinho da nossa torta, tá bom? Vamos espalhar lá no fundinho, já mostro pra vocês. Ó, espalhamos, tá? Agora nós vamos bater o mousse e vamos colocar aqui em cima, tá bom? Vamos lá pegar o liquidificador pra bater o nosso mousse. Só corrigindo, né? Não vamos usar liquidificador pra bater o nosso mousse. Vamos misturar, tá? Os ingredientes. Só vamos deixar de lado o nosso chantilly que a gente vai bater a parte e acrescentar, tá bom? Então eu vou colocar o nosso leite condensado. Vamos colocar o nosso creme de leite. E o nosso suco de limão, tá? Não precisa sujar o liquidificador pra essa misturinha. Porque o nosso próprio suco de limão, ele já vai engrossar aqui o nosso moussezinho. Então não precisa. Quanto mais a gente vai misturando, mais ele vai engrossando bonitinho, ó, tá? Depois que vamos levar pra gelar, vai ficar bem gostosinho. Hum, que delícia! Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho. Pra que todos os seus amiguinhos possam compartilhar e participar das nossas receitinhas, tá bom? Hum, adorei! Vamos incluir, então, a nossa gelatina sem sabor. Pra ele ficar mais durinho, mais gostosinho. Eu vou, então, reservar esse e vamos diluir a gelatina, tá bom? Estamos diluindo, então, a nossa gelatina, tá? Já vamos acrescentar no nosso mousse e misturar rapidamente, tá bom? Vamos misturar bem, pra não ficar os gruinhos aqui. Agora, essa misturinha, nós vamos colocar lá na nossa forma e vamos levar pra gelar. Enquanto isso, a gente bate o nosso chantilly pra depois colocar por cima, tá bom? Então, tá aqui o creminho. Vamos colocar aqui, ó, delicioso de limão, tá? Ó, isso. Agora, vamos levar pra gelar. Depois, nós vamos completar com o chantilly, tá bom? Vamos colocar, então, na nossa geladeira. Depois, a gente volta pra acrescentar o chantilly quando tiver um pouquinho durinho, tá bom? Os amiguinhos, nossa pequena tá ali, ó, observando, viu? Todo mundo. Agora, nós vamos colocar o nosso chantilly, tá? Nosso moussezinho pegou um pouco, né, de... Ficou durinho, né? Mas vamos terminar, ainda vamos colocar mais na geladeira, tá? Então, vamos colocar o nosso chantilly espalhando bem, ó, pra ficar bem bonito. Não é, Nina? Mina! A Mina sempre aprontando aqui, hein? De zóia em todo mundo, hein? Tá de zóia essa garotinha. E você? Já fez a sua receitinha do Natal? Receitinhas do Natal estão lá no site do Mina Doces. Várias opçõezinhas. Tem as opçõezinhas antigas. Nós vamos deixar nos cardezinhos, bem gostosas pra você fazer e fáceis, tá? E também tem as opções novas, tá? As nossas receitinhas novas, ok? Então, vamos espalhando bem o nosso chantillyzinho, tá? Vamos jogar o nosso raspinha de limão por cima pra decorar, ok? E vamos levar novamente pra nossa geladeira, tá bom? Quando a gente desenformar, a gente volta pra mostrar a receitinha feita, não é, Nina? A Nina tá ali, observando a receitinha, hein? Vamos lá. Se inscreva no canal que ela quer ver todo mundo inscrito lá no canal, hein, gente? Não é verdade, querida? É isso aí. Isso, bem espalhadinho, vamos acertar. Tá bem acertadinho aqui o nosso chantillyzinho, tá bom? Se você quiser dobrar a receitinha do mousse pra ficar mais altinho só com o mousse, aí fica a sua escolha, tá? A gente quis colocar o chantillyzinho pra ficar bem bonitinho na hora que a gente for comer e bem gostoso, tá bom? É isso aí. Aí você escolhe. Você também pode fazer uma versão, depois a gente vai fazer, tá? Só com o bis branco, que seria de maracujá. Olha só, que delícia! Tanto de limão quanto de maracujá, bem azedinhos, tá bom? Então já espalhamos o nosso chantilly, tá? Tentamos acertar aí o máximo, tá bom? E vamos jogar as nossas raspinhas, tá bom? Isso aí. Reparei as raspinhas, então vamos jogar assim aleatoriamente as nossas raspinhas de limão. Bem deliciosas, tá? Então vamos colocar mais um pouquinho na geladeira, tá? Pelo menos umas duas horas pra firmar mais ainda, tá bom, gente? Então por enquanto é só. Depois a gente volta com ela desinformada pra vocês verem como é que ficou o resultado final, ok? Tchau, tchau! Voltamos pra finalizar nossa tortinha. Vamos soltar. Olha que lindeza que ficou, hein? Ai, uma delícia! Vamos ver como é que ficou? Ah, eu vou cortar esta delícia pra gente comer. Hum, e vocês? Já se inscreveram no canal? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Todas as nossas receitinhas vão estar lá com descrição e tudo mais. Pra vocês aproveitarem, tá bom? Indique aí pros amiguinhos, tá bom? Vou tirar aqui pra gente ver, tá bom? Hum, que delícia! Vamos colocar aqui no nosso pratinho. Mina doces lá pra vocês. Deixa eu arrumar esse bizinho que caiu. Olha só, que delícia! Olha só, viu? É pra vocês! Pra vocês que curtem o canal, tá? Uma opção de Feliz Natal, tá? Uma delícia, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje, tá? Se inscreva e indique pros amiguinhos, hein? Mina doces! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.